O canal da Barra do Camacho em Jaguaruna é um ponto tradicional para muitos pescadores da região, já que o local concentra boa quantidade de peixes e camarão, fator que atrai profissionais do ramo de inúmeras localidades. Muitos pescam com tarrafas e vão em direção às partes mais profundas da lagoa, na intenção de capturar mais pescados, mas o risco pode se tornar fatal, como aconteceu na tarde desta terça-feira. Evandro Sebastião da Rosa, de 26 anos, morador de Sara e estava pescando no canal da Barra da Lagoa quando decidiu atravessar de um lado para o outro e acabou se afogando. De acordo com os bombeiros, o homem não sabia nadar e quando os agentes chegaram ao local, ele já não apresentava mais os sinais vitais. Assim que o nosso pessoal foi acionado, chegou no local, já era evidente o óbito, pelo tempo que a vítima já havia submergido e ainda ficaram por 30 minutos fazendo a RCP, fazendo as nossas últimas tentativas e como não tinha mais o que ser feito depois das tentativas, a gente acionou o IML. O sargento explica que este tipo de prática é comum no local, já que segundo ele, os pescadores não respeitam as orientações oferecidas pelos agentes. Para que isso não ocorra, é preciso que os profissionais utilizem alguma proteção. É que quando for próximo de canal, águas mais profundas também, que use sempre um colete, né? Tem que preservar a primeira coisa, a segurança da vida deles. E às vezes um ato de imprudência causa muito caro, como aconteceu ontem, a perda de uma vida. Com a proximidade do verão, os casos de afogamento tendem a aumentar. No último fim de semana, foi registrada uma ocorrência na praia do Arroio Corrente. Uma mulher de 26 anos teria entrado no mar em local indicado como perigoso. Por sorte, este caso não foi fatal, mas o sargento afirma que é preciso ter atenção. Uma dica é se banhar sempre próximo de um posto de guarda-vidas. Quem é visto é lembrado. Quanto mais distante do posto de guarda-vida, mais difícil de ser visualizado, né? E obedecer as orientações, como as bandeiras, né? Aquelas bandeirinhas que a gente coloca ao longo das praias, aquilo dali quer dizer que é local perigoso, fica uma área isolada de 50 metros para cada lado. Orientação da bandeira do posto também indica as condições do mar, né? Então, ficar sempre atento, sempre respeitando também as orientações dos guarda-vidas que estão de prontidão fazendo rondas na praia. E qualquer dúvida, peça informação. Nada como vir passar uma temporada aí, se divertir, brincar com segurança.